Natália no BBB22 após briga com ninguém tá quebrado usuários de cobras função da mangueira, tudo isso aconteceu na última quinta-feira 17 de março. Durante a discussão com o nada, e perdeu o controle Vitor sendo assim para o confessionário, e levado a bronca após disso Natália sutura e começou a gritar na casa fazendo escândalo e uma das punição do Grupo Globo contra assistir foi proibição da bebida com isso, deixou ela soltada fazendo com que ela fez um escândalo na próprio programa do BBB22. Público cobra cobra atitude da Globo contra assistem, todos do BBB, ficou muito tenso dentro da casa do BBB22, tudo isso fazendo a Natália escando. Segundo Carolina, a usuária do Twitter falou que fez um show com as meninas no quarto, e quando encontrou a Zezlo deixou ser abraçada gritando que N queria voltar pro quarto, quer desculpa pra pular o muro, só vai. Rende uma homenagem do CRLH?